Sonhei com a sombra fria de um juazeiro frondoso, senti o vento gostoso na hora do meio-dia. Eu me deitava e dormia sentindo o vento rasteiro, dormia um sono maneiro melhor do que no colchão, sonhei dormindo no chão na sombra de um juazeiro. Se um juazeiro copado, o vento lhe balançando e eu embaixo cochilando com o meu corpo enfadado. Eu passava horas deitado ao lado de um fugareiro, fazia um café ligeiro e apaga a rotição, sonhei dormindo no chão na sombra de um juazeiro. Sonhei que estava sonhando e sonhei quase acordado, vi o meu pai no roçado com Zé Lucas trabalhando. Sonhei Zé Lucas lavando um velho pau de pereiro, meu pai fazendo um chiqueiro para prender a criação, sonhei dormindo no chão na sombra de um juazeiro. Sonhei que a mãe vinha chegando com o almoço da gente, meu pai saia na frente e nós lá atrás lhe acompanhando. Mas Zé saia pulando, queria chegar primeiro. De longe eu senti o cheiro, mãe colocando feijão, sonhei dormindo no chão na sombra de um juazeiro. Esse moto é de Neve Batista, irmão de Sofia, irmão de Toninho Batista. Tchau. 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 Tchau.